A Santa Casa de Passos atingiu a marca de 100 transplantes de rins realizados pela instituição em 5 anos. O primeiro aconteceu em 2018. Desde então, 100 pessoas tiveram uma nova chance de recomeçar. A marca de 100 transplantes em 5 anos é considerada histórica pela Santa Casa. O paciente número 100 foi o comerciante Nero Gonçalves Oliveira. Ele conviveu durante 10 anos com problemas em um dos rins e, por causa da diabetes, os órgãos ficaram ainda mais comprometidos. Há seis meses, eles pararam de funcionar e o caminho foi à hemodiálise. E ele recebeu um novo órgão com apenas 15 dias de espera. Segundo o nefrologista Tomás Carvalho, mesmo com todo o avanço em outras modalidades de tratamento, o transplante renal é a modalidade que garante o maior tempo de vida com a maior qualidade. Atualmente, mais de 2,8 mil pessoas aguardam por um transplante em Minas Gerais. Enquanto os órgãos não chegam, a hemodiálise é o caminho que dá a sustentação para o organismo. Então, vamos lá.